Hoje, meu irmão, eu vou trazer tudo que tá chegando no Free Fire, inclusive aqui que vocês estão de olho, a gola alta branca, eu já tinha avisado em vídeos anteriores que ela tava chegando, vou mostrar também muita coisa de graça que você vai poder pegar, além do calendário semanal, cara, tem bagulho de recarga, tem recompensas da LBFF que foi revelada aí, qual vai ser a meta, tá ligado? Então, tudo isso eu vou trazer nesse vídeo, só que antes de começar essa bagaça, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque tem vídeo novo todos os dias, pra você pode nem ser tão importante, mas pra mim, me ajuda demais, então bora, pequeno gafanhoto, já deixa o like e você pode ver aqui que você tem que escolher o grande prêmio e o segundo prêmio, né? Então, óbvio, eu vou pegar a gola alta branca aqui e vou colocar, o bom desses eventos aqui é que você vai ter certeza absoluta que você vai ganhar, sabe por quê? Porque se você tem diamante, você vai girar e aí uma hora você vai completar todas essas bagaças, ó, eu vou rodar o com 9 aqui, eu vou ser muito azarado, provavelmente vai cair alguma coisa aqui, ó, não falei? Provavelmente ia cair, 29 ainda dá pra gastar, mais do que isso eu não vou gastar não, vamos ver se eu venho a gola alta branca aí, eu duvido muito Ó, vem o emote aí, guitarra no ar, aí agora eu já não gasto mais porque eu acho muito diamante pra mim, mas se você quiser gastar e quiser diamante de graça, faz o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado na descrição do vídeo Faz o download aí que você vai conseguir diamante, fazendo o download do meu link já ganha uma merreca, se você assistir vídeo, 3, 6, 10 dias de vídeo, assista os vídeos, ganha moeda Essa moeda você troca por dinheiro dentro do Kawai e aí você joga pra dentro do Free Fire, nesse vídeo aqui em cima eu já expliquei, é só clicar aqui em cima, ó, clica aí em cima Mas pra isso tem que fazer o download do Kawai no primeiro link do comentário fixado, beleza? Então aqui você tem a garantia de que vai pegar a gola preta alta com os diamantes Garantia aí com 6 tentativas no máximo, né? Ou se você for zerarado que é o 6, se for sortudo talvez até na primeira Bora continuar aqui, ó, o Royale de Cristal começou aqui no dia 9, eu já falei em vídeos anteriores Já falei dessa recarga em vídeos anteriores Tem aí o bagulho da LBFF que agora eles já estão anunciando aqui da LBFF A troca da LBFF é onde você vai conseguir isso aqui tudo A missão aqui, ó, usa emotes uma vez, usa o airdrop, tu vai ganhando esse tokenzinho Tem o login da LBFF, prêmios de login da LBFF aqui, ó, fazendo o login Você vai ganhar de graça também no dia 16 do 4 A grande final eles já estão mostrando Dá uma olhada aqui, ó, 250 mil ao vivo assistindo Vai conseguir isso aqui, com 500 mil tu vai pegar a parede mais esse bagulete aqui E 1 milhão ao vivo nós vamos pegar aqui o cartão de oficina mais esse conjunto Então, galera, dá pra gente pegar, vai ser somado aí provavelmente em um monte de lugares Como o YouTube, a Booyah, o TikTok, tudo isso vai ser somado, saca? E aí você vai poder coletar E aí aqui tá explicando como que funciona, ó Para garantir a meta, serão contados espectadores em todos os canais Aqui, ó, TikTok, Booyah, YouTube, Space e RedeTV Mas aí não tem como contabilizar a TV, né? Eu não sei como é que eles vão fazer isso A audiência, talvez, será? Vamos ver Quando as metas são atingidas, os prêmios apareçam de forma de evento dentro do jogo Vai aparecer no dia 17 Ó, para as recompensas na Booyah, lembre-se de assistir e ter a conta no Free Fire conectada à sua conta na Booyah Então, galera, a gente vai poder escolher todas essas paradinhas aqui de graça São prêmios de graça, tá? Onde você vai poder coletar a partir do dia 16 aí No dia 17 vai estar chegando, mas no dia 16, a uma hora a gente vai deixar a nossa livezinha aberta ali Para contabilizar as visualizações e todo mundo ganhar, fechou? Aí você vai me dizer, Adriano, acabou? Claro que não, pequeno gafanhoto Tem coisa pra caramba dentro do Free Fire Só que aí, ó, antes eu queria mostrar os comentários aqui muito legais Eu queria agradecer o Guichelbi, melhor canal do mundo, sempre conteúdo de qualidades, informações da hora Obrigado, Guichelbi, é nóis Tem aqui também, ó, o Nick Black Z Mandou, manda salve, salve pra você Por favor, ama o seu canal, tem uma conta iniciante e essa recompensa vai mudar a minha conta É isso aí, malandro, aqui no canal eu sempre tô trazendo coisa de graça Então, malandro, fica de ouvido aqui Tem outra parada aí, ó O Maga Tudo YP Ei, eu consegui, Adriano, o teu vídeo são da hora Manda salve no primeiro vídeo Salve, meu irmão, é nóis Obrigado, cara, que bom que você conseguiu pegar as paradas aí Manda salve pra mim Em uma relação entre o homem e a mulher Um só manda e o outro é o marido Olha aí a piada do gosto, gostoso FF É nóis, cara, obrigado aí pela piada É nóis Manda aqui, galera, manda piada pra aparecer nos próximos Faz eu rir, mano, manda um comentário maneiro aí Pra aparecer no meu próximo vídeo, beleza? E vamos continuar aqui as informações Três bônus de recarga vão estar chegando nessa semana Recarga, já falei, faz o download do Kawaii que você vai conseguir diamante de graça E aí nós temos a recarga no dia 12 Que no caso é amanhã, tá? Vai ter uma recarga de um diamante aí Pega o projeto da incubadora no Free Fire Com 500 diamantes aí Tu vai pegar o token Olho de Gato Mais a Pedra de Evolução E aí com 800 diamantes Tu vai pegar o token Olho de Gato Mais três caixas Melancia, tá? Então no caso, essas bagacinhas aí No dia 16 Recarregando um diamante aí Tu vai pegar a caixa Lute Facino Dourado 300 tu vai pegar a prancha Facino Dourado Que no caso é essa aqui E com 500 Seis caixas token Facino Dourado Azul Tudo isso aqui vai estar rolando no dia 16 E no dia 14 nós temos aí 110% de bônus de recarga Então, galera, o que eu digo pra vocês? Você quer ganhar diamante fazendo o download do Kawaii? Fez, conseguiu, pegou a parada? Guarda e faz a recarga no dia 14 Que você vai ganhar aí com o bônus de 110 Se você tiver 100 diamantes aí de recarga Tu vai ganhar 210 Se você fizer 1000 Tu vai ganhar 2100 Então, malandro, vale muito a pena aí Esse bagulho da recarga, tá? Temos aqui também no Free Fire Club Os mapas que a galera tá pedindo A galera tá pedindo mapa de favela Um mapa aí de labirinto e implantação de milho É legal, labirinto Um mapa de floresta Floresta com vegetação fechada E casas Prédios abandonados com elevadores que funcionam Cenário medieval com castelos e barcos Pode ser usado além de pontes E locais aí com areia movediça Cara, isso tudo a galera está pedindo aí De mapas novos Mapa com gelo nevando em tempo real Com cabanas e tudo mais Local com estrutura inspirada em doces e coloridas Cenários futuristas Isso tudo a galera tá pedindo Qual desses aqui Ou se você tem alguma opinião Qual que você acha, Garena Trazer um mapa diferente Um mapa legal pra caramba aqui pra gente Então diz aqui nos comentários pra gente saber, beleza? E aqui de acordo com o Free Fire Mania Nós temos aí o calendário semanal O que vai estar chegando ainda amanhã e na semana Terça-feira, dia 12 de abril de 2022 Nós temos aí a incubadora para fal Armas da legião em abril Quatro inéditas skins Essa daqui, tá ligado? Temos aqui também no dia 13 Conjunto resistência ONI Vai ganhar um novo diamante royale em abril Resistência ONI O pacote feminino será a nova atração Que no caso é essa aqui pra pegar com diamante Isso aqui você também consegue de graça, tá? Com ticket de diamante que dá pra pegar no jogo Quando chegar eu mostro pra vocês Tem aqui também na quinta-feira, 14 de abril Como eu falei, o bônus de recarga No sábado vai ter aí a LBFF E aí também vai ter a recompensa da LBFF Que eu já falei Então galera, muita coisa Além de você fazer login aqui no servidor Do Free Fire Mania E ganhar diamantes de graça Não sabe como, mano? Faz o login deles aqui, ó Todo dia você pode coletar Vou tentar gerar aqui, ó Uh, não peguei dessa vez Talvez aí na próxima eu consiga Então galera, é isso Vamos dar o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Porque tem vídeo novo todos os dias Sempre tô trazendo maneiras De você pegar coisas de graça Sempre tô trazendo maneiras aqui Pra você conseguir tudo Então dá essa moral pra mim E se você quiser diamante Faz o download do Kawai No primeiro link do comentário fixado Ou na descrição do vídeo Beleza? Então é isso galera Até amanhã com mais um vídeo Valeu, falou e tchau! Deixa um comentário maneiro aqui Pra aparecer no próximo vídeo Fui! Tchau! Tchau!